Assim que soube que tinha sido eleita deputada estadual, Lúcia Tereza se ajoelhou e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na Assembleia Legislativa. A reportagem da Rádio Sociedade esteve em loco e acompanhou tudo. Veja nesse vídeo o momento em que Lúcia Tereza diz que vai ser fiel para sempre ao Senhor. Eternamente fiel a Ti, Pai, primeiramente a Ti. Me faça, Senhor, agradar a Ti primeiro, porque é o povo. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te louvo, eu Te agradeço. E quero aqui, Senhor, que o Senhor guarde o Espigão do Oeste. Acampe a vida de todos, Senhor. Acampe e dê paz, dê tranquilidade para todos, Senhor. Que todo mundo volte para os seus lares com a paz de Deus, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te louvo, Te honro e Te agradeço. Oh, meu Pai, oh, querido Mestre. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Eis a mim aqui, Senhor. Faça de mim o que o Senhor deseja. Me use, Senhor, para lhe agradar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém? Amém! Antes da entrevista oficial, porém, nós estivemos registrando algumas imagens que estão no site da Rádio Sociedade Espigão. Agora você acompanha na íntegra Inácio Perini e a reportagem da Rádio Sociedade na primeira entrevista de Lúcia Tereza como deputada estadual por Espigão em 2014. Boa noite, Lúcia Tereza. Boa noite, Inácio. Boa noite, Salim. Boa noite ao povo de Espigão do Oeste. Boa noite, Rondônia. Ó, Espigão aqui outra vez. Espigão ressurgiu. Espigão é valente. Espigão é unido. A causa é justa. E eu estou muito feliz, agradecendo a Deus pela oportunidade, a nova oportunidade que ele dá, não para mim, mas para Espigão do Oeste. Para que possamos não só ter esperança, mas sermos otimistas que a vida continua. E agora, com certeza, Espigão do Oeste foi persistente. Espigão do Oeste foi resistente. Agora, com certeza, Espigão do Oeste tem uma deputada estadual que vai honrar o mandato. E vai ser deputada do estado de Rondônia e dos 35 mil habitantes de Espigão do Oeste. Na gaveta, deputada, tem muito projeto que a senhora quer colocar em palco. Tem um que está no seu coração agora, neste momento, para a senhora falar para os internautas dos sites que estão retransmitindo essa reportagem, para as emissoras Rumi Porã e Rádio Sociedade. Todos são do coração e da necessidade. Todos. Desde o mais simples, que eu acho complicado, mas já vou começar a lutar antes de tomar posse, que é trocar a fiação da subestação para Pimenta Bueno, que esse fio é do tempo do Teixeirão. Está coibindo aqui as nossas indústrias, trazendo problemas para a nossa sociedade. Desde esse projeto, ao mais precioso, que é tentar conseguir ajudar as pessoas que são doentes, carentes, a ter respeitabilidade. Doente do Espigão, hoje vai ter parente. A senhora teve uma votação expressiva em Espigão do Oeste, uma das maiores votações da história, um percentual. A quem a senhora atribui isso? Eu atribuo a bondade, o discernimento, a consciência do povo de Espigão do Oeste. Espigão do Oeste não votou só na Lúcia porque gosta só da Lúcia. Espigão do Oeste votou para eleger um deputado e elegeu uma deputada porque tem necessidade. Espigão do Oeste não poderia, depois de 16 anos, continuar com a sobra, com as esmolas, com os favores, com o resto, com a poeira. Sabe por quê? Porque há 43 anos que eu estou aqui ajudando a construir Rondônia e Espigão. E Espigão não nasceu para ser calda. Espigão do Oeste é cabeça. Eu quero aqui agradecer a Deus a proteção. Ele sempre vai estar em comum da nossa vida. Quero agradar muito mais a Deus do que ao povo. Eu tenho certeza que assim nós vamos ter sucesso mesmo. Agora eu vou tomar um banho, vou beijar o Tião e vou dormir, se Deus quiser, na paz, com a consciência tranquila. E amanhã, 5 horas da manhã, levantar, fazer o cafezinho e já começar a fazer os contatos das pessoas que ganharam. Não para engatinhando, entrar na Assembleia de cabeça seguida e piso firme, passos laivos, para trazer o mais rapidamente possível benefício para nós. Obrigado.